Brincando, as crianças da Rede Municipal de Ensino tratam de um assunto sério, a saúde bucal. Parceria do Sesc Rio Preto com as Secretarias de Educação e Saúde do município promove campanha de orientação e conscientização em 29 escolas até novembro. Nada desvia a atenção dessa turminha, pelo menos aqui no pátio. Depois que as crianças passam por uma espécie de oficina de escovação, a saúde bucal é a atração principal nesta apresentação de teatro. A ideia é abordar o tema de uma forma mais lúdica, apresentando para as crianças a importância da escovação e da preservação e dos cuidados com a dentição. Causa um efeito que as crianças param para pensar sobre, a família para para pensar sobre e muda um comportamento e acaba tendo uma preservação e um cuidado maior. A apresentação teatral Dentição, da Companhia Sênica, percorre as escolas e é direcionada a crianças entre 6 e 12 anos de idade. Ah, senhor, senhor Brigadeiro! Foi o meu sorriso! Ele sumiu, desapareceu! Além disso, atividades complementares ensinam as crianças como ter boca saudável e dentes branquinhos. E a turminha parece ter aprendido bem a lição. Não pode comer doce antes de dormir e tem que escovar o dente. Eu aprendi que sempre tem que escovar os dentes e nunca ter medo do dentista. E sempre tem que escovar depois que você come. Se você não escovar muito bem, os dentes podem cair ou ter muita cárie. E aí E aí